E aí neguinho favelado original, só lançamento pesado em cachorro É papo de bobeira, chegou sexta-feira, é dia de ir pro bailão Já liguei os parceiros, deu um salve nas gata, abasteci os foguetão Já deixei avisado o bico revoltado, vê se despousar do meu lado Porque os trampo tá indo, o dinheiro fluindo e o bolso tá recheado Reservei camarote com várias cirocas e só mandei entrar as neném Cada dia que passa minha conta aumenta e eu conto só as de cem Então vai segurando e adquire a receita, que hoje o mundo girou E a bela donzela que me desprezava, hoje chama de amor Então vai segurando e adquire a receita, que hoje o mundo girou E a bela donzela que me desprezava, hoje chama de amor Mas se enganou, porque eu não te quero mais Vida mudou e agora você corre atrás Não faltou muito, foi só questão de tempo Pro menor crescer e desenvolver seu talento Mas se enganou, porque eu não te quero mais Vida mudou e agora você corre atrás Não faltou muito, foi só questão de tempo Pro menor crescer e desenvolver seu talento Eita, é o DJ GBR É papo de bobeira, chegou sexta-feira É dia de ir pro bailão Já liguei os parceiros, deu um salve nas gata Abasteci os foguetão Já deixei avisado, bico revoltado Vê se despausar do meu lado Porque os trampos tá indo, o dinheiro fluindo e o bolso tá recheado Reservei camarote com várias cirocas e só mandei entrar as neném Cada dia que passa minha conta aumenta e eu conto só as de cem Então vai segurando e adquire a receita, que hoje o mundo girou E a bela donzela que me desprezava, hoje chama de amor Então vai segurando e adquire a receita, que hoje o mundo girou E a bela donzela que me desprezava, hoje chama de amor Mas se enganou, porque eu não te quero mais Vida mudou e agora você corre atrás Não faltou muito, foi só questão de tempo Pro menor crescer e desenvolver seu talento Eita, é o DJ GBR Eita, é o DJ GBR